E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de aluguel e hoje é dia de rebobinando aqui no canal, eu já tava com saudade desse quadro. Dessa vez relembrando o muito divertido curso de verão que tanto passou na sessão da tarde. Esse filme é de 87, o ano que eu nasci, e eu cresci assistindo ele muito, cara, na TV ali nos anos 90 e também no início dos anos 2000. Eu tenho ele aqui em casa e, cara, sempre que bate aquela saudade eu assisto e é sempre muito divertido, cara. Ele é um filme com um tipo de humor que acaba me agradando. A história dele começa ali no último dia de aula, antes de começarem de fato as férias de verão. É momento de contagem regressiva, né, pros alunos e também pros professores partirem de férias. Um deles, o responsável por dar o curso de verão aos alunos que não tinham passado em língua inglesa, acaba por ganhar naquelas raspadinhas uma boa grana e se manda do colégio, deixando então ali a sua vaga aberta. Eu venci, 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 eu venci. Adeus curso de verão. Espera um minuto, você me deu a sua palavra. Essa é a minha palavra de honra antiga, a nova é dinheiro. Um homem com a sua integridade vai permitir que o dinheiro estraga o seu compromisso com a educação? Homens menos íntegos também ganharam e continuam trabalhando? Porque eram idiotas completos. Ao mesmo tempo a gente vê ali o professor de educação física Fred Schupp, que tem planejado ali uma viagem pro Havaí ao lado da sua bela namorada. E o diretor do colégio em sua louca caçada por um novo professor que pudesse assumir essa turma de delinquentes, com muitas aspas, ele acaba por pegar o Schupp quase saindo do colégio e como ele é um professor novo e ainda tá em fase de treinamento e tal, de avaliação, ele não tem como recusar esse convite. Precisa da minha permissão para ser admitido. Mas isso é chantagem, chamemos de espírito escolar. Com o Schupp totalmente contrariado por perder o seu passeio e sua namorada, né, que foi na viagem sem ele, o primeiro dia de aula um verdadeiro desastre e não sai nada de bom ali, viu? Só tem uma coisa boa pro professor nesse dia, que foi que ele conheceu a professora bem charmosinha chamada Robbins Bishop, interpretada pela Kirstie L. É, tá bonitinho. Obrigado. Tá meio bonita. Ela dá aula na sala ao lado da dele, né, de cara, e ele já se encranda por ela, mas ela é meio que namorada do Phil, né, o seu chefe, responsável por ter colocado ele pra trabalhar nessas férias. Mas agora falando dos alunos, eles são, cara, um puro estereótipo, viu? Cada um tem uma personalidade muito distinta e muito caricata, facilmente reconhecida ali em outros personagens, né, de filmes, vamos dizer, infantos juvenis ali dos anos 80. Tem um que é o jogador de futebol americano, tem um que é go-go-boy, tem uma adolescente que tá grávida, tem a outra que é muito distraída, tem a dupla que gosta de fazer pegadinha com a galera e por aí vai. Com os estudantes aprontando só daquele tanto o Phil ameaça demitir Schupp, né, e a única maneira disso não acontecer é ele fazendo com que todos os alunos passem a prova final. E sabemos que essa não é uma missão nada fácil. E se eu me tornar um professor modelo? Isto vai ser muito engraçado. Tá bem. Consiga fazer todos esses delinquentes passarem no exame e eu esqueço esses passeios, tá bem? Feito. Mas com todo o seu carisma ele consegue conquistar a turma e eles se comprometem a aprender com o professor em troca dele fazer favores específicos a cada um deles. Não queremos que o senhor perca o seu emprego, mas pense no que está pedindo. Você quer que a gente estude? É, é isso que eu quero. Tá bom, e o que a gente ganha com isso? Conhecimento? Tá, desculpa. Eu acho que fiquei louco. Por exemplo, ele vai no encontro de gestantes ali com a aluna grávida, ele deixa a dupla de bagunceira e exibir um filme de terror no colégio, ensina uma outra a dirigir e segue ajudando ali todos em troca de atenção na hora da aula. Logicamente ele tem uma pequena ajuda da Robbins, né, que ele passou ali mais ou menos os conceitos básicos de como dar uma boa aula. E na base da camaradagem e da diversão ele começa a conseguir ensiná-los pra poderem se dar bem nesse teste no final das contas. Agora todos interessados em aprender como se faz isso, por favor, abram os livros na página 46. Ah, essa droga funciona. E esse é um filme daqueles que mistura muitos elementos. Ele tem a pegada de filme adolescente dos anos 80, envolvendo um ambiente escolar, ao mesmo tempo que aborda os dramas vividos por alguns alunos, sem contar a parte da comédia romântica, né, que fica por conta do Fred da Robbins. E essa é daquelas histórias que quando você vê a sinopse, você não dá muita coisa pelo filme, mas quando você resolve dar uma chance, cara, você se diverte com a simplicidade do roteiro. É uma boa comédia oitentista ali com todos os clichês que tem direito. E como sempre, caso vocês ainda não tenham visto esse filme, fica aqui a minha indicação, né, não é difícil encontrar, tem ele até completo aqui no próprio YouTube. Então se vocês curtiram esse vídeo, já vai deixando aquele like bonitinho aqui embaixo, se inscrevam no canal se forem novos por aqui, se possível ativa aquele sininho que também fica aqui embaixo, porque isso fará com que o YouTube te avise sempre que tiver vídeo novo aqui no Sessão do Aluguel, ou pelo menos quase sempre. Bem galera, foi isso, foi lindo, aquele abraço e até a próxima sessão. Tchau.